Olá pessoal, mais um vídeo aqui do Vila Maqui, Serra Mármore 4100 NS da marca Maquita. Não funciona, liga ela na tomada, ela não apresenta nada aí. Vou começar aqui pela escova de carvão, vamos dar uma olhada se tem escova. Tem escova de carvão, um lado aparentemente nem foi usado, está novo esse lado, vamos dar uma olhada se tem no outro lado aqui. Pessoal, para você que está comprando o nosso trabalho, muito obrigado, você que está deixando o like, o joinha, muito obrigado aí, porque... Olha pessoal, o lado de cá está travado, o lado de cá, olha pessoal, onde está o fio está rompido aqui também, tem um fio descascado aqui. É aquilo que está agarrado aqui, mas vamos passo a passo aí, vamos puxar devagar, para não romper e não quebrar. Você que está acompanhando o nosso trabalho, muito obrigado, você que está deixando o joinha, muito obrigado aí. Isso aí nos ajuda bastante, nós que postamos conteúdo aqui no YouTube. Para você que não é inscrito, nós somos o Vila Maqui, trabalhamos com conserto e manutenção de ferramentas elétricas. Postamos vídeo pessoal, todos os dias aqui, 8 da noite e no domingo pela manhã. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí, trabalha no dia a dia com ferramentas elétricas ou utiliza esse tipo de máquina. Já se inscreve no canal, conhecimento nunca é demais, um dia você pode precisar, beleza? Só vou dar uma dica aqui a vocês aqui, porque cada vídeo pessoal vai ter um detalhe. Cada vídeo é um detalhe diferente, por isso que eu assisto o vídeo aí, da galera aí, pessoal tem canal com ser de máquina, refrigeração, trabalha o que for aí. Se for o que eu reparo, eu estou assistindo aí. Fui puxar a escova de carvão, você viu que eu peguei o alicate de bico e peguei pelo fio e não puxei por aqui. Quando você puxa por essa tampinha aqui, é capaz dessa tampinha soltar, é soltar. Quando você puxa pelo alicate aqui, pode romper aqui dentro? Pode, sim. Mas é mais difícil, aqui é mais fácil de soltar aqui do que soltar cá. Pelo menos eu, nos testes aí, fazendo aí, puxando a escova de carvão, sempre eu percebi que solta mais aqui do que cá, no fio cá. Então eu faço dessa forma aí, cada um trabalha de um jeito diferente. Vou pegar uma vasilhinha aqui, colocando as peças que for retirando, para não perder nada aí. Enquanto isso, você deixa o like, deixa o joinha. Já que tem escova de carvão, eu estou vendo que o induzido lá dentro está queimado. Ó, está torrado lá, induzido. Já dá para ver que está queimado aqui. Nós vamos, já retirou a escova de carvão, vamos abrir aqui agora. Vamos abrir e dar uma olhadinha nesse induzido aí. Vamos desparafusar ela. Desparafusar a máquina. Chegou uma máquina aqui, pessoal. Eu vou até gravar um vídeo depois a respeito disso aí. Que queibou, o rolamento estourou. E aí veio o queimar induzido. Induzido bateu na bombina, a bombina entrou em curto. Terou resistência ali. Acabou com a máquina. Eu vou fazer um vídeo gravando o porquê aí. Por enquanto nós vamos fazendo esses orçamentos aqui. O dono da máquina aprovando. A gente volta com o novo vídeo fazendo reparo na máquina. 4100 NS, Serra Mármore da Maquita. Puxar aqui. Está aqui dando uma olhada. Precisa nem ir longe. Para aqui. Precisa nem ir longe para descobrir essa daqui. Induzido já deu pau. Próximo a fazer agora aqui, pessoal. É o que? É olhar a bobina. Né? Olhar a bobina. Olha se a bobina aí ela tem... Ela tem... Ela tem jeito, né? As molinhas estão estouradas lá dentro. Por isso que nem dava sinal, ó. As duas molinhas estouradas lá dentro. Duas molinhas estouradas. Vou retirar a bobina agora para medir a resistência dela, né? Lembrando aí que para retirar a bobina, você vai retirar dois parafusos e tem que também soltar do gatilho, né? O sudo gatilho aí. Que é para poder estar medindo a resistência da bobina. Primeira coisa quando a máquina para, o pessoal fala logo, Ai, carvão. Mas lembrando aí que a máquina tem vários outros tipos de peças. O carvão porque é o mais barato. O cara quer fugir logo do prejuízo e já desloca o carvão. Então, às vezes sim, pessoal. Peguei uma aqui agora. Que era o fio que estava rompido, né? Essa daqui, ó. Esquio, vou mostrar para vocês. Tem um vídeo aí no canal. Essa daqui, ó. Já prontei ela, ó. A filé, ó. Pronta para devolver para o dono. Troquei a escova de carvão. O cabo estava rompido também. Então, cada máquina aí, pessoal, é um caso diferente. Cada máquina é um caso diferente. Pessoal, a bobina está rompida também, ó. Olha como está a bombina, ó. Ó. Não precisa nem ir longe nessa daqui também, não. Ficar retirando, não, ó. Está rompida também. Já está toda... Toda queimada. Essa bombina está toda queimada. Eu vou abrir. Eu vou abrir porque a gente tem que passar um orçamento completo. Olha lá o interruptor. Caso o dono interesse a fazer a máquina, aí você já tem um orçamento completo para dar. Fala que é só induzido, bombina. Aí o cara aceita. E aí o gatilho não estiver funcionando. O cabelete tiver que trocar. E aí? Vai ter que sair do bolso porque você já passou o orçamento. Então... Fazendo aqui... Logo para o completo. Eu sempre falo. Máquina... Já que vai olhar a máquina, olha para o completo. Já que vai olhar, olha para o completo. Não gosto de fazer vídeo de esparafusando a máquina, não, pessoal. Quem acompanha o nosso trabalho sabe, hein. Pessoal, aparentemente essa máquina foi pouco mexida. Se mexeram nela, foi pouco. Está tudo aqui ainda, no lugar. Acredita aí que possa ter sido colocada em 220 essa máquina. Para dar essa... Arrebentar desse jeito aí. É uma máquina dessa aqui. 1400 watts de potência. E essa máquina aqui, ela é... É potente, tá pessoal? 1400 watts de potência essa máquina aqui. O gatilho, olha. Aparentemente é nova a máquina. Interruptor. Tem que ser testado também. Eu tiro logo tudo. Já faço logo um teste. Né? Esse parafusinho, olha. Cuidado para não perder. Vou jogando sempre dentro de uma vasilhinha ali, separada. Vamos logo testar ele logo. Já vamos me eliminando, né pessoal. Já vamos me eliminando. Vamos colocar aqui na escala de continuidade. Escala de continuidade. Ó. Não pode passar continuidade antes de apertar. Beleza. Vamos apertar o interruptor para ver. Ó. Está funcionando aí. Vamos ver se a travinha está funcionando também. Ó. A travinha também está funcionando. O interruptor da máquina está bom. Está bom. Dá uma olhada aqui no cabo elétrico logo, né. Esse aqui é de aperto, pessoal. Não é de rosca, né. Então já vou tirar logo aqui também, ó. Já vou tirar logo aqui. Para poder fazer as medições. Colocar aqui na escala de continuidade. A gente já viu o cabo elétrico ali, ó. Olha para isso aqui como é que está a situação desse cabo elétrico aqui, pessoal. Mas vamos ver se está passando por continuidade, né. Vamos no pino da tomada. Colocar outro em outra ponta aqui. Ó. O fio marrom está passando continuidade. Vamos trocar aqui agora. Colocar no azul. Está passando continuidade também. Então o motivo dela não estar ligando aí. Não era. É aí o cabo elétrico, né. Não era o cabo elétrico. Vamos separar ele aqui. Essa mola aqui, pessoal. Essa aqui é mola de escova de carvão. Estourou a mola de carvão aí dentro. Quem trocou não se atentou e ficou um pedaço de mola de carvão aí dentro. Aqui, ó. Talvez possa até ter sido isso aí, ó. Que veio causar esse problema no induzido aí, né. Roscou no induzido aí também. Quem sabe, né. Estava dentro da máquina aqui, ó. Esse pedaço de mola. Retirar a bombina, né. Vamos dar uma olhada. Pegar aqui a marritinha de borracha. Agora é só. E tirar a bombina daqui de dentro. Isso aí por que motivo esse fio ficou desse jeito aqui, ó. Vamos medir ele aqui. Ó. Torrou tudo. Tudo torrado aqui. E na escala de continuidade. Vamos ver aqui. Ó. Passou continuidade aqui, né. Pra uma das molas. Agora tem que estar passando também pra carcaça da máquina. Se tiver, a bombina tá ruim. Vamos colocar aqui na outra. Na outra bombina. Passou continuidade, né. Não tá passando pra carcaça da máquina. Não tá passando. Pra carcaça da máquina. Agora, o que eu vou fazer aqui. É medir a resistência, hein. Vamos medir a resistência. Colocar aqui em 200. Aqui em 200. E vamos tá medindo aqui. 1.2, 1.1. 1.2, 1.1. Vamos olhar o outro lado aqui. Ajeitar aqui, pessoal. Porque teste. Teste é um negócio. Né. Que tem que ser bem feito. Vou retirar aqui de novo. Vamos colocar de novo aqui. 2.1 2.2, 2.1 A resistência dessa bobina tá boa, pessoal. A resistência dela tá batendo. Eu vou tá retirando. Essas molinhas aqui que estourou. Tá fazendo a medição. Talvez ela. Interfere aí na medida. Na teste, eu gosto de fazer o teste, pessoal. Sem pressa. 1.9 e 2.0, né. 1.9 e 2.0. Vou mudar agora. 1.9 2.0 1.9 e 2.0 também. Então é isso aí, ó. A bombina tá filé. A resistência da bobina tá boa. Derrubitor tá bom. Cabe elétrico faz um reparo nele ali. Então o problema dessa máquina aqui, pessoal. Carvão tem. O problema dessa máquina aqui é induzido. Foi induzido aí, ó. Torrou induzido. Tá passando o orçamento pro cliente. Caso o cliente, ele... Queira fazer o reparo aí, né. Conserta a máquina. Nós voltamos aí com um novo vídeo aqui no canal. Dá uma olhada nos dentinhos na engrenagem. O dente da engrenagem, ó. Filé. Não tem folga no eixo. Não tem folga no eixo. É isso aí, pessoal. Tá passando o orçamento pro dono da máquina. O problema da máquina aí é o induzido. Tá estourado. Forte abraço. E até o próximo. Tchau.